Olá! A dica de cinema dessa semana é para você que gosta de filmes sobre viagens no tempo. Pensou em De Volta para o Futuro? Também uma boa pedida. Mas não, estou falando do filme A Máquina do Tempo. O filme foi rodado em 2002 e é baseado no livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. O enredo é sobre Alexander, que constrói uma máquina do tempo no final do século XIX e consegue viajar para 800 mil anos no futuro. Curiosamente, o filme é dirigido por Simon Wells, o bisneto de H.G. Wells, o autor original da história. Há outro filme de mesmo nome, rodado em 1960 e também muito famoso. Vale a pena você assistir. Se puder, os dois. É isso aí. Se quiser participar mandando curiosidades de cinema ou dicas de filmes, escreva para nós no e-mail rbona.frb.br. Nos vemos na próxima semana e até lá!